O que Cristo fez por mim Ninguém mais pode fazer Ainda que rico foi O terrestre falhará Mas Cristo pode me dar Tudo que a ele pediu Ele é rico, ele é capaz Ele nunca falhará Eu vou cantar Eu vou cantar Ao meu Jesus Eu vou louvar A ele só Vamos cantar Eu vou cantar Ao meu Jesus Eu vou servir A ele só De que aceitei Jesus Minha vida é feliz Os malvados temem a mim Sou mais forte que Satanás Nas mãos de Jesus estou Ninguém pode me tirar Os milagres do meu Deus Se opera sempre Eu vou cantar Eu vou cantar Ao meu Jesus Eu vou louvar A ele só Eu vou cantar Eu vou cantar Ao meu Jesus Ao meu Jesus Vamos servir A ele só Venha Cristo aceitar Como rei e salvador O pecado abandonar Que os prazeres Que os prazeres Regendar Riquezas pode não ter Mas gozo não faltará E a verdadeira paz Encherá Por isso você canta Eu vou cantar Eu vou cantar Ao meu Jesus Eu vou louvar A ele só Eu vou cantar Ao meu Jesus Eu vou servir A ele só O dia triste virá Ele me arrebatará E na glória Eu irei Com ele eu cearei Como a Bíblia prometeu Todos salvos eu verei Ok, glória Sem igual Eu vou cantar Eu vou cantar Ao meu Jesus Ao meu Jesus Eu vou louvar A ele só Eu vou cantar Ao meu Jesus Eu vou servir A ele só Só a igreja Eu vou cantar Ao meu Jesus Eu vou louvar A ele só Eu vou cantar Ao meu Jesus Eu vou louvar Eu vou louvar A ele só Eu vou cantar Ao meu Jesus Eu vou cantar A ele só Aleluia Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus